Senhoras e senhores, vamos fazer uma ótima noite. É com muito prazer, com muita alegria, que nos reunimos neste local maravilhoso. E eu gostaria de agradecer antecipadamente a carinhosa atenção de todos para um breve cerimonial, que será o mais informal que a formalidade nos permitir. Porque aqui estão reunidos amigos e pessoas com um gosto em comum. Apaixonados pela natureza e pela sustentabilidade. E é em nome do doutor César Bastos Gomes e da senhora Maria Helena Ramos Gomes, representando o grupo Porto Belo e Pedra Branca, representando a Espírito Santo Proper Brasil, empresa sócia da Pedra Branca, nesta nova fase de desenvolvimento da cidade Pedra Branca, os diretores José Júlio Aguiar de Cunto e Sérgio Luiz de Santos Vieira, e os acionistas Oscar Americano e Ricardo Espírito Santo, destacando em nome deles a honra e a satisfação de recebê-los nesta noite maravilhosa. Agradecidos pela presença do prefeito municipal de Palhoça, Ronério Raidercheid, acompanhado naturalmente de sua esposa, do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, do vereador Nirdo Artur da Luz, vice-presidente da Câmara de Vereadores, neste ato representando o Legislativo, do secretário da Indústria e Comércio, Josué da Silva Matos, secretário da Indústria e Comércio da Prefeitura Municipal de Palhoça, representando todo o secretariado, do vereador Isnardo Luiz Brandt, líder do prefeito na Câmara, do arquiteto Henrique Cordeiro, curador da Bienal de Buenos Aires, do engenheiro João Teitalmon, diretor-presidente da Construtora, responsável pela construção do Pátio da Pedra, jornalistas, imprensa presente e companheiros jornalistas nacionais da Crônica Especializada. Em nome destas autoridades citadas, nós estamos profundamente gratos pela presença de todos. Senhoras, senhores, convidados especiais, mas o que nos une nesta noite, neste ambiente maravilhosamente mágico? O que nos une? Pedra Branca, Espírito Santo, dois importantes grupos empresariais e um sonho. Um empreendimento diferente de tudo o que nós já vimos, inspirados em dois aspectos fundamentais, alinhados ao nosso tempo, estética e sustentabilidade. Um lugar para momentos inesquecíveis. Um lugar com mais tempo para o convívio. Um lugar onde moradia, trabalho, lazer e educação combinam-se para nos proporcionar verdadeira qualidade de vida e tudo muito próximo em um único lugar. O convite feito a vocês e prontamente atendido é para que vivamos numa cidade aos nossos pés, com todo o respeito a ela, a estética e a sustentabilidade. Portanto, sejam todos muito bem-vindos a este espaço, que é o showroom da sustentabilidade Pedra Branca. Um espaço onde todos vocês encontrarão, identificados em pontos importantes, a filosofia de sustentabilidade sobre a qual todo este empreendimento, toda esta área, estão baseados. Se observarem bem, placas fotovoltaicas, que dão sustentabilidade e energia para o próprio espaço. A coleta de água de chuva com reaproveitamento. vidros especiais para a redução do calor e aproveitamento máximo da luminosidade, com a economia de energia. Acústica, que permite que todos nós estejamos ao mesmo tempo conversando, agradavelmente, entre tantos outros itens, que neste espaço do showroom, vocês terão oportunidade de identificar. E que estarão presentes estes itens em toda a construção do Pedra Branca. E, finalmente, um convite especial que o empreendimento faz a todos vocês. Aliás, o empreendimento faz por si só. Venha ser Pedra Branca. Todos vocês que aqui estão. O convite está feito. E para recebê-los e dirigir uma breve mensagem e falar um pouco mais das maravilhas do empreendimento, eu convido o senhor Valério Gomes, presidente da Pedra Branca. Vamos receber. Alô? Boa noite a todos. Eu queria até dar um toque pessoal em meu nome, em nome do Eduardo, meu irmão, dos acionistas do Grupo Espírito Santo, dos demais acionistas, saudá-los a todos e dizer do enorme prazer de ter vocês hoje na nossa casa, nesse momento tão especial. Muito obrigado pela presença de vocês, em especial ao Ricardo Espírito Santo e ao Oscar, que vieram de tão longe para prestigiar esse evento. Muito obrigado a vocês, ao nosso governador Luiz Henrique e ao que eu peço uma salva de palmas. Eu vou... Eu vou pedir ao... ao meu filho Marcelo, o nosso... Marcelo é o nosso diretor executivo da Pedra Branca, que está coordenando aqui um filme de 60 segundos, antes de eu rapidamente expor o projeto em alguns conceitos. É um filme muito rápido, de 60 segundos, para vocês entenderem um pouquinho do... É os comerciais antes dos conceitos. Por favor. Manda ver. Viver é trabalhar Viver é sonhar É chegar em casa mais cedo É dormir um pouco mais Viver é caminhar É abraçar É beijar Viver bem É viver tudo em um só lugar Ah, ah, ah Eu sou pedra branca Aqui é o meu lugar Ah, ah, ah Eu sou pedra branca Aqui é o meu lugar Viver é rir e chorar É deixar a chuva molhar Viver no pedra branca É viver tudo em um só lugar Ah, ah, ah Eu sou pedra branca Aqui é o meu lugar Muito bem Muito obrigado Bom, eu vou Eu vou fazer uso de alguns De algumas transparências De alguns slides Para facilitar a exposição e a compreensão de vocês de alguns conceitos que serão aplicados no bairro da Pedra Branca Vamos adiante Eu queria dizer que desde o início quando nós começamos em 99 Portanto, a Pedra Branca tem 11 anos de existência Nós sempre tivemos Isso é um pouco do DNA de todos nós Eu acho até que todo empresário catarinense essa vontade de inovar de buscar um diferencial de valor agregado E nós fomos atrás desse bairro conceito Isso é uma foto histórica que mostra a nossa grande parceira do primeiro momento a Unisul que se instalou aqui Como vocês podem ver era uma fazenda com pecuária e a Unisul já estava instalada em 2009 Então, muito obrigado a Unisul por essa parceria por acreditar na grande flor Então, muito obrigado